Ai gente, o que falar desse filme, né? Aqui a gente tem o Christopher Plummer, né? Como um galã, eu até achei muito interessante, porque ele tá fazendo como se ele fosse o galã do primeiro filme da Pantera Corde Rosa, sendo que o primeiro galã é muito feio, então eu não sei o que que pensaram assim, o que que tinha de semelhança entre os dois, mas enfim. Aqui a gente vai ter de novo o Peter Seders fazendo aquela confusão como o Clouseau, e é muito engraçado, agora a joia sumiu e eles precisam roubar, e aí aquele fantasma do primeiro filme voltou e ele faz aquela confusão até encontrar, né? Então é muito bom, eu gostei demais.